A Revolta dos Mascates Ocorrida em 1710, a revolta envolveu os proprietários rurais de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife. A expulsão dos holandeses em meados do século XVIII e a perda do mercado mundial foi trágica para os produtores pernambucanos. A burguesia lusitana de Recife passou a financiar a produção olindense com elevadas taxas e grandes hipotecas. A superioridade econômica financeira de Recife não tinha correspondente político, tanto que seus habitantes continuavam dependendo da Câmara de Olinda. Em 1710, Recife conseguiu sua emancipação político-administrativa, transformando-se em município autônomo. Os olindenses, comandados por Bernardo Vieira de Melo, invadiram Recife, provocando a reação dos mascates chefiados por João da Mota. A luta entre as duas cidades manteve-se até 1714, quando foi encerrada graças a medidas da coroa. Os esforços da aristocracia foram inúteis. Recife manteve sua autonomia e mais tarde tornou-se a capital da capitania. Os mascates eram comerciantes que viajavam entre as diferentes regiões do Brasil, vendendo produtos manufaturados como tecidos, louças e outros artigos. Eles desafiavam o monopólio comercial exercido pela metrópole portuguesa e pela elite local, que controlava a produção de açúcar e tinham vantagens econômicas na região. A revolta dos mascates teve implicações sociais e políticas importantes. Embora tenha sido esmagada, a revolta trouxe à tona as tensões existentes entre os diferentes grupos sociais e econômicos no Brasil. Além disso, a revolta destacou a luta por participação política e econômica por parte dos comerciantes urbanos, que buscavam romper o monopólio da elite rural. A revolta refletiu as tensões sociais e políticas da época e teve implicações na luta por participação e influência política e econômica. Esse foi um pequeno resumo sobre a revolta dos mascates. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.